Essa semana o FPR Notícias retoma a série de entrevistas com os pró-reitores da nova gestão da reitoria da universidade. E a inclusão social, respeito à diversidade e intenso diálogo com os estudantes são as metas da professora Maria Rita de Assis César, a nova pró-reitora da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a nossa convidada de hoje. Olá professora, é sempre um prazer recebê-la no FPR Notícias. Obrigada, eu que te agradeço. Bem, professora, a pluralidade é uma das palavras-chave dessa gestão da reitoria e a senhora é uma referência na pesquisa sobre diversidade e inclusão. É uma união fundamental para uma pró-reitoria que atende diretamente estudantes, não é? Exatamente. Bom, essa pró-reitoria, ela é uma pró-reitoria chave dentro desse processo de inclusão e permanência dos alunos. Enfim, como você acabou de citar, esse também é um dos pilares dos quais sustentou a nossa campanha para a reitoria e agora o programa de gestão, quase 100 dias de gestão que nós vamos completar agora. E a inclusão e a permanência, elas são esse aspecto-chave para que a gente consiga conquistar plenamente o nosso propósito da diversidade dentro da universidade. E qual que é o papel da praia dentro da UFPR? Bom, a praia, ela tem um papel central, né? Porque ela está criada e vinculada aos processos de inclusão. Então, a vinculação é absoluta. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela execução de programas que são os programas de inclusão e permanência dos estudantes. O que significa isso? Programas que são programas federais, do Ministério da Educação, e esses programas, eles são responsáveis pelas bolsas ou auxílios, como nós chamamos aqui na UFPR, para que os alunos possam permanecer dentro da universidade. Então, há uma série de auxílios a partir desses programas. Entretanto, a nossa atuação não se limita aos auxílios. Nós temos duas coordenadorias, uma especificamente para lidar com a questão, enfim, dos auxílios e também a atenção psicossocial dos alunos, bolsistas ou não. Enfim, nosso público são os 36 mil alunos da universidade. E uma outra coordenação que se relaciona com as entidades estudantis, os centros acadêmicos e o DCE, propriamente. E quais os projetos da PRAE para os próximos anos? Bom, incrementar os processos de inclusão e permanência. Então, junto com os nossos e as nossas psicólogos e psicólogas, as assistentes sociais, as pedagogas e pedagogos, enfim, a gente está criando programas de integração desses alunos e alunas dentro da cultura da universidade, promovendo uma permanência que seja uma permanência feliz, enfim, plena dentro da universidade, com atendimentos, grupos de discussão. E a novidade agora é que nós vamos investir em questões relativas à violência contra as estudantes mulheres. Então, violência de gênero vai ser um tema, enfim, é o meu tema de pesquisa há mais de 20 anos. Então, e é uma questão bastante candente dentro da universidade. Então, o próximo investimento, nós já estamos preparando as ações, vai ser em relação às violências de gênero dentro da universidade. Que bacana saber disso. E o aluno que quiser fazer parte desses atendimentos, aonde ele pode encontrar a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes? Bom, ele pode acessar o site da Pró-Reitoria, prae.ufpr.br. Ali ele vai encontrar todas as informações, os horários de atendimento, os horários dos grupos de discussão. Nós também temos plantões da psicologia na Pró-Reitoria, os nossos psicólogos e psicólogas trabalham com os plantões também. Enfim, acessando a página da Prae, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes, os alunos têm acesso a todas essas informações. Perfeito, muito obrigada professora. Eu que agradeço mais uma vez. Uma bela trajetória nesse período com a Prae. Obrigada.